Bom, estamos entrando aí, boa noite pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos entrando, vamos entrando, bom, aqui é o Leon, aqui é o Leon, seu amigo que fala sobre Rudu, mas hoje o assunto não vai ser Rudu, hoje o assunto é demonologia, demonolatria e evocação de espíritos, hoje o nosso convidado de honra vai ser o Frader Magog, mas eu já falei com ele lá no, ele disse que ia se, olha aí, parece que entrou aqui, ia se atrasar uns 5 minutinhos, vou dar uma olhadinha aqui, olha agora, nem precisou se atrasar, bom, enquanto estou chamando o Magog aí, trazer uns informes para vocês, aí chegou o Magog aí, já já eu já trago você aí para a galera, viu Magog, só fazer uns informezinhos aqui. Primeiro, sobre a oficina de maldições e azarações do Rudu, que eu e o ministro vamos começar a ministrar aí, hoje é o último dia de inscrição para aqueles que querem participar do sorteio desse exemplar aqui, do livro Rudu das Conjuras, do sorteio, e quem não conseguir fazer inscrição hoje, né, pode se inscrever ainda por setembro, só que é só até hoje a questão do sorteio, né, vamos lá, e sim, para quem quer o livro, não quer participar da oficina e tal, mas quer o livro tem o, a lista de espera, no meu, na minha bio. Bom, agora vamos dar as boas-vindas aí para o nosso querido Magog aí, nosso Prader Magog. Boa noite aí. Se apresenta aí para a galera aí, cara, o pessoal já conhece você, mas é tudo bom, né, a gente sempre tem alguém novo seguindo a gente, é legal se apresentar, se apresenta aí. Leon, primeira coisa, obrigado por ter me chamado aqui para a gente bater esse papo, cara, é fantástico, acompanha o seu trabalho aí, tem acompanhado, né, você foi no meu Instagram também, tem que ir de novo agora depois que o livro sair, e eu quero te agradecer, agradecer aí a sua esposa que está sempre te ajudando, e agradecer o seu público também, porque apesar de você falar que às vezes o pessoal já me conhece, cara, é muito amplo, né, às vezes a pessoa gosta de outros temas, né, gosta, por exemplo, só de oráculo, às vezes não vai chegar em mim, né, às vezes a pessoa acha legal o voodoo, voodoo, mas de repente não chega lá em outros temas que eu abordo, como magia angelical, esse tipo de coisa, mas então sempre tem um pessoal que já conhece, mas é sempre bom a gente bater um papo aqui isso, eu sei que vai dar certo. Vai, vai sim. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu sou o Frato Termagogue, né, o meu nome aí como místico, né, o mote que nós falamos dentro de Orbex, e dentro desse, né, desse contexto todo oculto aí, eu publiquei nove livros, tenho alguns cursos, né, então eu faço um trabalho de produção de conteúdo dentro do Instagram, e abriu um canalzinho agora pequenininho no YouTube recentemente aí, e o pessoal tá, tá, tá assim, tá entrando agora. Muito bom no canal, né, eu abri o meu canal no YouTube, cara, muito bom ele, viu, eu recomendo já pro pessoal aí, pra ir dar uma olhada. Eu, eu preciso aprender ainda muita coisa, porque o que que acontece, você vai ver no nosso bate-papo aqui, cara, o pessoal explica as coisas assim, que são treinados em marketing e tudo mais, em dez minutos o pessoal vai lá e faz um vídeo contra a vida inteira. E cara, eu já sou aquele cara que fala assim, cara, não adianta entender um texto sem entender o contexto. O que que eu falo sempre? Cara, não adianta você, por exemplo, discutir temas do binômio de Newton na pós-graduação da matemática, se você não faz operações simples. Então eu bato muito, eu bato muito em cima do passo a passo, explico os fundamentos, dou a parte bibliográfica pro cara procurar por conta própria, pra não achar que eu sou dom da verdade. Então, os meus vídeos, cara, tem 30 minutos, 40 minutos, então, tipo assim, eu ainda preciso aprender a produzir uma coisa mais enlatada, não sei se é o termo, eu não gosto, eu não gosto, pra ser bem sincero. Cara, eu não gosto, vai, quem acompanha meu trabalho aí sabe. Mas é isso, em resumo, eu produzo conteúdo, meu perfil aí, tem temas diferentes dentro, de evocação de espíritos, então eu falo um pouco dos grimórios medievais, falo de Goétia, falo do Verum, falo da questão de uma genoquiana, falo da feitiçaria em geral, um pouco de bruxaria. E não que eu seja bom em tudo, sabe aquele cara que conhece de tudo e não é bom em nada, né? Eu gosto de abordar temas cujos quais eu tenho interesse, cujos quais dentro de algumas escolas eu acabei tendo contato e que eu pratico no decorrer dos anos. Então, eu venho com experiências pessoais, ensino um passo a passo, é o meu jeito aí de entregar um pouquinho do conteúdo. E é muito bom, na verdade, né, cara, esse tipo de iniciativa sua, de focar, na verdade, no aluno, né, você não quer fazer uma coisa como você falou, em latada, né, o beabá latado, você quer um aluno bem estruturado. Cara, eu até brinquei hoje com a minha namorada, né, brinquei com um amigo meu também, falei pra ele, falei, cara, eu luto muito, Leão, pra tirar a ideia do ocultista alienado ou do ocultista que deu errado em tudo na vida e por isso virou ocultista, sabe? Vou viver da minha arte na praia? Sabe eu viver da minha arte na praia? Então, eu bato muito em cima do seguinte, ocultismo, cara, sempre foi reservado a pessoas que buscam conhecimento, isso independente, cara, pode ser a benzedeira que busca ervas, não tem problema, mas o ocultista é aquele que tem sede do saber, entende? E eu bato muito em cima dessa tecla, pra galera não ficar na ideia do ocultista gente boa, passivão, tranquilão, entendeu? O highlight, né, o nova era, né? O gratilux. Ih, o gratilux. Deixa eu te fazer uma pergunta logo aqui. Cara, hoje, né, o nosso tema, como eu falei, eu apresentei pro pessoal quando você tava entrando, que hoje o tema não ia ser voodoo, não ia ser voodoo, ia ser demonologia, demonolatria e evocação de espíritos, né, com foco maior na demonologia. Assim, eu queria primeiro perguntar o seu tempo de trabalho mágico, né, em geral, você já tem nove livros aí, então você tem uma carga muito grande, uma bagagem muito grande, e eu queria saber, dessa sua bagagem, quanto tempo você tá na demonologia em si, né, nessa área específica do ocultismo? Olha só, eu tô com 39 anos, né, fiz esse ano aqui em abril, e eu comecei, cara, mais ou menos aí com 18, 19 anos, em ordem já de cunha adulto. Quanto mais novo, né, aí não tem relação com o ocultismo, propriamente dito, mas eu fui Rosa Cruz, né, quando eu tinha 15, 16 anos, eu entrei pra morte, né, e depois, e também fui da ordem de Bolei, não sei se você já teve contato, que é uma ordem para-maçóis e tal. Eu conheço sim, né, eu conheço de vista. Quando adulto, quando adulto, aí eu conheci o movimento gnóstico, a OTO, a Astro Argento, né, fui membro também da OS, que é da Ordem do Saturno, né, da Ordem dos Cavaleiros de Telemann também, então assim, foi dentro dessas ordens já adulto, que eu tomei os primeiros contatos, né, com a que hoje virou assim, né, vou ter que, já vou chegar falando, hein, hoje virou aquela modinha, tu virou aquela coisa, pô, cara, qualquer coisa eu vou mexer com Goetia. Pô, Goetia, pô, bacana, cara, a gente vai falar um pouco disso aqui também, o primeiro livro meu é o Goetia Passa a Passa, então, né, foi fruto, o Goetia Passa a Passa, ele é fruto de mais de 18 anos de práticas relacionadas com Goetia. Então, é assim, você perguntou o tempo de estrada, aí é mais ou menos isso, eu tô com exatos 21 anos, porque eu comecei nos anos 2000, né, cara, comecei no exato ano 2000. Legal, cara, eu tô muito, eu tô muito ansioso já com essa live nossa aqui, cara, faz dias que eu tô aqui me tremendo, cara. Ponto importante, Leão, eu tenho tudo isso daí documentado, viu, cara, com foto, com vídeo, em lugares, com ordens desse tipo, no templo, com irmãos da época, hoje em dia eu encontro o pessoal aqui ainda, né, tem muita gente séria aqui dentro do trabalho aí, que já me conhece desde aquela época lá, que foram e são meus irmãos de ordens aí, então não é alguém que surgiu também, tipo, veio da outra galáxia e apareceu o mestre aqui, não, porque ninguém é mestre aqui, não. Eu vejo aí um CBT seu, cara, não as ordens, assim, antigo, as fotos antigas, eu acho muito massa quando eu vejo até, não só de ordens, né, mas no octódromo, né, cara. Da porradaria, né. Muito legal, cara, muito legal. Esse é o lado B, esse é o lado B, Leão. Magog, eu vou começar aqui a entrevista, de ir fazendo já uma pergunta que, assim, que pra você é simples, mas muita gente ainda hoje tem, como eu posso dizer, confusão, né, tem uma confusão com isso. Eu quero que você explique pra galera que tá assistindo a gente a diferença entre demonologia e demonolatria. O que que a galera ganha com cada um, o que é cada um, é a mesma coisa. Diz aí. Olha só, pra sintetizar, tá, pra gente não discorrer muito amplamente, eu vou dizer o seguinte, a questão do logia, nós já sabemos aí que esse sufixo é estudo, ilatria, culto, adoração. Muda basicamente isso. O termo demo, ou daimon, né, ele vem do grego e ele significa espírito. Pros gregos existe uma gama de espíritos, agatodiamons e cacodiamons. Os agatodiamons, os espíritos bons, os cacodiamons, os espíritos maus. Então, a demonologia é um estudo, na verdade, de toda essa gama aí que foi, inclusive, demonizada pela igreja. Isso é importante. É importante nós falarmos que os primeiros manuais de demonologia, que, como, por exemplo, o Pseudo Monarquia Demonorum, do Plance, ele tem um cunho completamente cristão, cara. Você vai ver que lá ele traz Kali como o demônio Kali, que era uma deusa hindu, que é uma característica típica do cristianismo. Tudo que não for do nosso paradigma, vamos demonizar. Entendeu? O que dá pra transformar em santo, a gente transforma. O que não dá é... Pois é. Exatamente. E a demonolatria tem a ideia do culto, né, o trabalhar com essas forças. Mas um ponto muito importante a ser lembrado é o seguinte. Você vai pegar, vamos supor, dentro da Goetia, dentro do Vero, você vai ver, por exemplo, um daimon ou um demônio, como foi chamado aí hoje em dia, que é o preastarote. Mas você vai ver que a semântica de astarote deriva de astarté. Então, na realidade, o que foi demonizado era cultuado como uma divindade. Então, você vai ver isso, por exemplo, em Bael, um deus tipicamente solar. Você vai ver isso no Amon, que tem dentro do Goetia, que você vai ver que tem características típicas egípcias. Entende? E você vai ver o deus Amon. Entende? Então, é interessante pra caramba você ver que algumas corruptelas de palavras, transformações de linguagem, fazem com que um deus seja visto futuramente como um demônio. E pra resumir essa entrada aqui, eu diria o seguinte, aqui você vai ouvir falar muito. Os deuses de um povo vencido são os demônios dos vencedores. Porque quem conta a história é quem vence a guerra. Exatamente. E esse é o problema. Depois que os caras invadiram o Egito, meu amigo, aí invadiu a Índia, tudo que tem lá não presta. Se não tá no catolicismo ortodoxo romano, não presta. Entende? E aí demoniza. Basicamente é isso, pra introduzir aí. Adorei, adorei, adorei. Vamos lá. Deixa eu só fazer outra pergunta aqui. Uma pergunta agora mais, como eu posso dizer, técnica, vamos dizer assim. Eu quero que você explique da sua maneira, como você explicaria pros seus alunos e tudo mais. Mas assim, de uma forma que os nossos ouvintes, né? Nossos telespec, entendam. Tá, vamos lá. Na demonologia, principalmente na Goethe, né? Que essa prática mágica tão assim, hoje, né? A galera tem muito medo. Virou modinha, mas a galera ainda tem muito medo. A galera não entende. Ou então fala sobre os perigos de se trabalhar com demônios e etc. Eu quero saber de você, cara. Você que estuda isso, pô, há mais de 18 anos aí. Tá nessa parada há muito tempo. Existe um perigo real de se trabalhar com demônios? Ou existe um perigo real se você se trabalhar da forma de demonologia no estudo? Ou só na demonolatria? Ou em ambos tem um perigo? Ou não tem? Como é que você diria isso aí? A questão do perigo, se há algum caso? O perigo é sempre o seguinte. Uma faca de passar manteiga na mão de um idiota servirá pra cortar o pescoço de um bebê. Porque idiota faz idiotice. O perigo que se tem num carro é não saber dirigir. O perigo que se tem de manejar uma arma é não saber manejar a arma. Qualquer conhecimento pode se tornar perigoso quando você não tem as habilidades necessárias para lidar. E a habilidade vem de fruto de conhecimento teórico somado à prática. Porque ninguém mata fome lendo cardápio. Ninguém aprende a nadar lendo livro de natação. E ninguém faz um filho vendo pornô o dia inteiro. Entende? Então, em resumo, existe um grau de perigo. Existe um grau onde uma pessoa pode vir a se dar mal. Cara, os anos me mostraram que determinados tipos de pessoas que já possuíam uma tendência a determinadas características na personalidade. O mal utilização, o trabalho equivocado espiritual em geral potencializava aquilo. Vou traduzir. Cara, o cara toma tarja preta. Não é o álcool que deixa ele completamente maluco. Mas misturou o álcool com o tarja preta, a coisa fica complexa. Tem elementos que potencializam aquilo que já existe. Esse é o detalhe. Então, a goétia, cara, por mais que o pessoal fale pra cacete, a goétia é apenas uma ferramenta de evocação. Ela é mais uma ferramenta de evocação de espíritos. Pra gente fazer um paralelo aí bem interessante na Antiguidade, na Idade Média e nos dias atuais. Tá legal? Pessoal, se tiver muito chato aí, depois vocês falam pro Leão. Pode continuar aí. Vamos pensar no seguinte. Hoje, quando você pega a goétia tradicional salomônica, que não foi Salomão que escreveu. Obviamente, eu nem vou entrar nesse mérito aí. Eu vou nem entrar nesse mérito. Tudo bem. Quando você pega a goétia tradicional salomônica, do período medieval, os grimores ali e tudo mais, ela traz um tipo de prática tipicamente da elite da época. Como que nós chegamos nessa conclusão, Leão? É muito simples. O povo do campo, o povo do povo, não tinha contato com latim, grego. O mago, os estudantes de magia da atualidade, eles têm que cada vez mais, quando pensar nos grimores ou pensar na magia, seja como um todo, ele tentar entender a mentalidade dos caras que produziram o grimório. Por exemplo, imagina só. Hoje, todo mundo tem um chinelinho, um sapato. Certo? Na Idade Média, não, cara. Isso é fruto de quem? De quem era da nobreza ou de quem era da igreja? Então, você pega, por exemplo, hoje, você pega muita gente, é um nível de alfabetização gigante, né? O povo do campo, na Idade Média, na Europa, meus amigos, era um alfabeto em grande escala. Os dentinhos bonitos que vocês veem no Brad Pitt, num filme da Idade Média, nunca existiu. Então, por que é interessante lembrar disso? Porque os grimórios medievais, ou a Goetia em especial, é apenas uma ferramenta de evocação de espíritos. Junto com isso, ela é uma ferramenta que foi elitizada. Por quê? Ela tem chamadas ali em grego, ela tem chamadas em latim, ela tem os nomes de Deus dentro da ideia judaico-cristã, que é dentro da Kabbalah, o próprio círculo mágico, que é composto em hebraico, com os nomes de Deus. Você acha que um cara analfabeto do povo teve contato com isso? A magia dos campos, a verdadeira bruxaria, ela é animista. A verdadeira bruxaria, ela lida com pedras, com plantas, com fluídos, com animais, com regiões de poder, como encruzilhada, cachoeira, mata, caverna. Então, a ferramenta na antiguidade já não tem nada a ver com a magia do campo. Já começa por aí. Mas, na Idade Média, cria-se a ideia do círculo, do triângulo, coisas herdadas da Kabbalah, do período renascentista. Mas vamos mais pra trás, vamos um pouquinho mais pra trás. Um xamã, um cara que literalmente servia como um sábio numa tribo, ou um pajé, né, para os nossos índios aí, era o cara que trafegava com os espíritos, cara. Sabe qual que era a ferramenta de evocação do cara? Plantas de poder, meus amigos. Isso aí é real. Plantas de poder, o cara sempre utilizou o tabaco, o fumo, no caso, utilizou cogumelos, utilizou inúmeras ferramentas que hoje foram demonizadas pela classe limpinha do ocultismo. Mas não vou falar muito deles aí, senão você vai diminuindo, perdendo isso daí, perdendo o seguidor. Não, 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 fica à vontade, tem que expor mesmo, expor aí. Deixa eu lhe perguntar, no caso aí da demonologia e tudo mais, você faz um estudo, não só no caso dos demônios, né, não só dos espíritos em si, mas também da classe e dos estudiosos daquela época para poder entender o contexto daqueles espíritos. Sim. A demonologia, por si só, ela vai desde o estudo da etimologia da palavra. Sabe, é muito importante, dentro desses estudos, eu estou falando da demonologia, diferente da demonolatria, do culto. Já que, só um paralelo aí, tá? A demonolatria, não é o daimon ou o espírito em si, ele não é tratado como uma ideia do demônio no panteão cristão. Então, quando, por exemplo, o cara tem um culto lá, até um conhecido meu amigo meu aí, o Zach Beckby, ele tem cursos dentro de demonolatria e tudo mais, e, assim, a visão dele de Beelzebú é de Baelzebú, a ideia de que foi demonizado um deus solar. Então, ele trata aquele daimon, aquele espírito, como uma divindade antiga. Entende? Isso na ideia da demonolatria. A demonologia estuda tanto as classes e hierarquias de seres dentro dessa estrutura toda aí. Entendeu? Ó, o Rodrigão aí, parceiro meu, tá na live aí, ó. Lendo aí, manja muito. Galera, pode fazer perguntas aí, viu, que lá no finalzinho, eu vou separar um momento só pra olhar aqui as mensagens e ir perguntando o que vocês querem saber, viu? Pode fazer aí a pergunta aí, que aí a gente vai respondendo. Deixa eu ver esse... Lucas aí, ó, vou fazer logo... Deixa eu ver aqui. A gente fala sobre os daimons e o tal inferno. Pensam em um inferno cristão? A gente fala sobre os daimons e o tal inferno. Pensam em um tal inferno cristão? Não sei. Refaz aí a pergunta aí, Lucas. Tu entendeu? Eu acho que ele quer saber o que nós pensamos sobre a ideia de inferno. Se existe pra nós ou não. Se eu entrevistar, você como mago demonólogo e demonólatra, ou... Você se considera um demonólatra também nas suas práticas? Não, não. No meu caso, eu utilizo as ferramentas, por exemplo, os grimórios medievais, eu utilizo essa ideia de trabalhar como uma ferramenta. Ou seja, pra mim, é uma ferramenta de evocação de espíritos. E eu não utilizo unicamente a goétia, por exemplo. Você pode ver o enoquiano. O enoquiano é uma... Tentar ser mais específico. Na sua prática, então, a demonólatria, ela pode entrar como uma ferramenta, mas ela não entra como um conceito de espiritualidade pra evoluir você espiritualmente. É isso? Cara, é o seguinte, a demonólatria, a ideia que se busca na demonólatria é um culto a uma divindade ali, um daima ou alguma coisa de tipo, mas o objetivo é esse, se conectar com essa força e buscar evolução, sim. A demonologia que é apenas estudo de todas essas áreas. É como se um fosse o acadêmico e o outro religioso. Mas você... A demonolatria é muito mais. Mas nas suas práticas, você que se considera um demonólatra, não? Não. Eu não faço um culto e não treino barganhas dentro do meu sistema de goétia, dentro do meu sistema de evocação de espíritos, tá? Entendi. Ainda que essa barganha funcione ao lidar com espíritos. Você vai pegar, por exemplo, quem trabalha na linha de quimbanda, nas linhas afro, e tem ali as oferendas, os ebós e coisa do tipo, é interessante. Porque a troca energética, ela é sempre... Desde a antiguidade, sempre existiu, tá? Então, eu sei que ela é válida também, tá bom? Não é o método que eu ensino no meu método de goétia, tá? Porque eu trabalho com a linha mais tradicional. Mas eu sei que essa maneira também funciona. Show. Deixa eu te fazer agora, pegando o gancho aí do que você falou. Eu vejo nos seus stories, os seus materiais de trabalho e tudo, e eu vejo que você se considera, e eu até vejo que você é realmente um cara muito tradicionalista com relação ao trabalho com a goétia, magia cerimonial. E eu queria saber o porquê de você optar, porque hoje em dia a galera faz uma modificação de tudo pra até deixar as coisas ficarem um pouco mais fáceis de se usar, né? Às vezes o cara não tem dinheiro, aí tenta modificar aquela magia, aquele trabalho, aquela forma de trabalho, pra poder ficar um pouco mais acessível. Mas no caso você, como um especialista e tudo mais, o porquê de você usar tanto a tradição, assim, o melhor, é melhor pra você? Como é que funciona? Cara, Leon, excelente pergunta, cara. Eu não sei se até o final da resposta dela vão me amar ou vão odiar, mas eu vou ter que responder. Cara, se eu perguntasse aí, tem 34, 35 na live aí, se eu perguntasse pro pessoal quem gosta de McDonald's, a maioria talvez diria que sim, mas dizer que McDonald's é nutritivo, entende? Veja, eu não nego que alguns tipos de coisas deem resultado. Só que eu sei, por exemplo, como eu vivi dentro do mundo de academia, por exemplo, eu sei, por exemplo, que pessoas que entram com estratégias em dieta, em remédios, em determinadas coisas pro emagrecimento extremamente rápido, acabam por, daqui a pouco, voltar a ganhar tudo o peso de volta. Eu sou treinado dentro do... Não de ver as coisas... Olha, o difícil que é o bom. Não. Mas você vai me entender aqui. Olha só. O conceito da antiguidade, por exemplo, é que quando o cara ia dar com Asmodeus, Asmodeus, o Daimon é o demônio da ira. Brabíssimo. O cara é um pitbull, velho. O Wanderlei Silva dos demônios. Muito bem. O que eu sou obrigado a ouvir hoje em dia? Ah, eu estava lá na cozinha e Asmodeus falou comigo. Cara, é esse tipo de elemento que me deixa um pouco receoso com esse tipo de coisa. Mas vamos pensar que o cara conseguiu esse blá-blá-blá, essa conversa. Olha só. Na antiguidade, o cara para lidar com o Daimon, com algum tipo de espírito, eu estou falando que é o certo. Existe todo um currículo de trabalho. Então o cara deveria, deveria, ao se preparar para uma evocação de espírito real, o cara deveria ter uma preparação prévia. Por exemplo, fazendo determinados jejuns, se contendo com relação a sexo, se contendo com relação a determinado tipo de alimento. Aí você pergunta para o Magog em 2021. Magog, o que você acha disso tudo? Tem a ver com espiritualidade? Eu vou te dizer o seguinte. Tem, mas mesmo que não tivesse, isso pelo menos demonstra que o cara está acumulando concentração no que ele quer fazer e vontade. Exercício da vontade, né? Exercício da vontade. Aí você me fala, mas Magog, eu conheço um cara aí que fala com as modeus, o cara tem uma vontade danada. Você coloca um hambúrguer na frente desse cara, ele não dá conta de ficar sem comer. O cidadão entra em parafuso porque no fim de semana ele não vai tomar uma cerveja. O cara não tem o menor controle da mente, das emoções e do corpo dele. E você quer me dizer mesmo que um deus ancestral, uma potência de uma usina hidrelétrica, um ser que rege determinados lugares planetários, chega no Zezinho e fala para ele, manda o papo. Ah, por favor. Entende? Então, ah, mas Magog, de onde você tirou essa maldade toda? Cara, eu estive aí dentro de academia, tendo a minha academia como atleta também, profissional, eu lidei com pessoas que chegavam lá e também acreditavam que fazia e acontecia. Cara, na hora que você está ali dentro, se você que estiver assistindo não agora, depois, se proponha a mudar um hábito, se proponha a fazer algo e você vai ver o quanto você não domina nem seus hábitos, não domina a sua mente. Não pense em uma vaca agora. Não pense em Coca-Cola. Essa impossibilidade de controle, o cara está fazendo um ritual hoje em dia, fazendo uma live ao mesmo tempo? Cara, se a mente consegue estar em um lugar e isso é concentrar-se, cara, como é que é? Eu estou em dois, três... Cara, eu estou preocupado com o que estão achando comigo, parece os gratiluz que tiram a foto meditando. Mas como é que quem apertou esse negócio aí? Ou alguém fica lá tirando foto enquanto o cara medita? Olha que retardadismo, meu amigo. Entende? Então, o que é o meu tradicionalismo? Eu costumo dizer o seguinte, na Antiguidade, dentro dos Grimórios, você vai ler lá. Olha, para fazer evocação, um cinto de pele de leão. É claro que isso daí, o leão vai ter relação com o sol e naturalmente o símbolo da autoridade mágica. Mas é mais do que óbvio que hoje, nos nossos dias atuais, você não tem esse acesso que o mago na Antiguidade tinha. E é óbvio que não vai se utilizar isso. Agora, a pergunta que eu vou deixar e você me responde, não vou nem responder. A Goetia ou o Grimório Verum e todos os outros Grimórios, a Franga Preta, o Eptameron, todos eles vão te falar para criar o selo em metal, em ferro, em cobre. E aí, o cara diz assim, mas é muito difícil. Então, eu vou fazer do quê? Vou fazer de papel. Aí, o cara fala, não, não, eu arrumei um jeito melhor. O selo é tudo mental. Vou fazer só na mente. Deixa eu ver se eu estou entendendo. A evolução da prática existe ou a preguiça está embutida nesse cidadão? É. Tem que saber separar, né? Às vezes tem uma evolução da prática, mas a pessoa confunde, né, a questão de evoluir a prática ou a questão da necessidade com a preguiça pura e simples, né? Exato. E aí, vem aquela questão. É o que eu disse. O cara, ele... Fugol, você me perguntou na anterior, né? Sobre a questão de se dar mal e tudo mais. E assim, eu sei que a gente está batendo um papo muito rápido, está muito legal aqui, mas, cara, reflete. O que eu disse sobre o cara se dar mal é mais ou menos assim. Um cara que tem uma predisposição a ser nervoso, a ser iracundo, a ser explosivo, quando ele lida com a espiritualidade, ele coloca sobre ele, na sua aura, na sua mente, na sua psique, uma tensão desproporcional. Então, se um cara desse não tem um equilíbrio mínimo, esse cara vai poder potencializar isso daí. Então, não é incomum, por exemplo, pessoas que já tenham tendências depressivas acentuarem casos, pessoas que já têm tendências explosivas, ou você está... Eu não conheço em 20 anos alguma história de um daemon que saiu do triângulo e matou o cara. E, para ser muito sincero, eu nunca vi, nem na Bíblia não tem, um relato de um demônio matando alguém, mas está cheio de anjos sendo usados por Deus para matar a humanidade. Então, primeiro, quem pensa que daemon é o brabo, está enganadíssimo, porque para parar o brabo, tem que ser alguém mais brabo do que o brabo. Entendeu? Porque para curar louco, para curar louco, só louco e meio. Para curar louco, só louco e meio. Entende? Magog, vou pegar um gancho agora do que eu acho que você foi bem sucinta na sua explicação sobre a questão do aparato tradicional. Agora, você falando de brabo e tal, me veio um link aqui sobre uma outra pergunta. você, assim, agora é algo mais pessoal, é algo mais pessoal. Você pode responder se quiser, se não se sentir à vontade, você não precisa responder. Mas existiu, teve algum momento que você teve algum problema ou algum demônio específico que lhe causou problema, que você teve que chamar ele de novo várias vezes, ou amaldiçoar ele, ou ele te deu problema, saiu do triângulo. Existe, teve alguma operação sua que o... ou um demônio, eu acho mais específico dizer, teve algum demônio específico que lhe deu trabalho pra caralho? Cara, pra ser muito sincero contigo e se não incomodar o teu público aqui, cara, se fuder faz parte da regra. Cara que... Ó, Otaviano Costa foi um jornalista brasileiro que disse, o homem que passou pela vida e não sofreu, não se pode dizer que foi homem, e muito menos que viveu. Quem falar pra você que não se fudeu dentro da espiritualidade, é mentiroso. É blá, blá, blá. Eu já fiz tanta cagada e hoje eu olho e continuo por vezes deixando escapar algumas coisas e assim, eu posso contar sem problema algum. Vou contar dois casos, assim, que eu acho que vai ser primeiro mais engraçado. Por favor, por favor, por favor, conte. Olha só, o primeiro deles é que, assim, o pessoal que me conhece, o próprio Goya, vocês conhecem o Prater Goya, ele foi dar entrevista pra mim e ele até falou, ô Magoga, eu conheço você então de 20 anos atrás em grupo de alta vista na internet ainda, nos primeiros grupos de Teleman no Brasil. Muito bem. Por que que eu tô dizendo isso? Cara, imagina o tanto de cagada. eu já aluguei casa pra você entender, pra vocês entenderem, assim, eu morava num lugar então eu alugava lá dois cômodos. Por quê? Porque na paranoia, porque por isso que eu dou muita risada hoje em dia e não condeno. O cara tem lá 20 anos, 18 anos e o cara é porra louca. Cara, eu te juro, eu te entendo, porque eu também fui porra louca. E o que que é o porra louca? Cara, trabalhava, aí alugava aquele um cômodo, dois cômodos, pra quê? Pra montar um mini templo, porque em casa não dava pra fazer. Não tinha saída de casa ainda. Aí fui fazer a primeira operação ali, as primeiras operações, falei assim, vou pintar o chão. Era aquele chão, sabe, de taco, de madeira ainda, mas casa mais antiga, né, porque era mais barata do que eu podia alugar. Cara, pintei de guache, pintei de guache, o círculo vermelho, escrito em branco, e tal, fiz o triângulo, sabe, tudo padrãozão. Cara, comecei a operação, e o que que acontece? Como eu venho de uma linha mais tradicional, eu uso o salmério, ou que é o defumador, eu defumo o ambiente, eu jogo água com sal nos quatro quadrantes, é o meu método, né, da onde eu venho. E aí eu limpo o lugar, aí depois eu começo a pôr os perfumes do espírito ali, ou seja, aquele incenso que tem relação com ele, e defumo o lugar, tá, pra deixar propício. Só, cara, que quando a gente é cabação, você não sabe que quando, que quando você fechar aquela porta, vai esquentar pra cacete, e você vai derramar água. Adivinha o que aconteceu? Cara, não deu 10, 15 minutos que eu tinha começado a fazer ritual menor do pentagrama, hexagrama, o não nascido, eu sinto, meu, aqui por dentro da veste, tudo molhado, aqui na virilha, aqui, se sentir aquele suado pra cacete, uma mistura de adrenalina também, tem que falar, porque quem falar pra mim que não tem adrenalina é mentira. Cara, é isso aí, Goiás é tudo, pode ser tudo, menos chato, chato, Exato. E aí, Leon, eu olho pro chão, cadê o círculo? Não. Tinha, tinha trechos do círculo, mas o vermelho misturado com o verde, a tinta derreteu. Por quê? Porque conforme eu andava pra ritualizar o menor do pentagrama, fazer nos quadrantes, eu fui metendo o pé suado, cara, e diz, naquele momento, me veio duas coisas na cabeça, ou alguma coisa existe e eu tô fudido, ou não existe porra nenhuma, não vai acontecer nada. Mas a adrenalina da gente, cara, deixa a gente num estado de nervo, tão absoluto, que mesmo que não tivesse nada ali, obviamente, a adrenalina do momento, cara, me deixou completamente assim, ó, travado no ritual. Eu sempre tive a prática do diário mágico, tá? A prática do diário, eu tenho até aqui. Vou passar rápido aí pro pessoal não... Passa, por favor, fica à vontade. Ó, isso aqui, a letra bonita aqui do Magog, que coisa linda. Do Jaspion, velho. É! Show! Então, assim, eu sempre tenho diários, tá? De práticas e tudo mais, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Dá pra ver. Eu coloco... Eu coloco dia, hora, local, temperatura, se eu tô bem de saúde, se eu não tô, se eu tô preocupado, se eu não tô, porque tudo isso influencia uma prática. Muito bem, cara, esse dia aí é um dia que até hoje eu me pergunto, eu falo, cara, eu não sei se foi apenas imaturidade da minha parte ou foi algo que, cara, desestruturou completamente a minha mente e eu não dei conta de continuar o ritual. Por quê? Sabe o que eu fiz a partir daí? Parei tudo, ritual de banimento, no caso, pentagrama de novo, hexagrama de novo, catei a aguinha com sal, joguei nos quatro cantos, linha. A partir desse momento, depois dessa época, eu percebi, cara, que a mente da gente, não é à toa, meu amigo, que quando uma pessoa tá dirigindo o carro, dá pra encostar no outro, você fala, breca, ela pisa no acelerador. Então, adrenalina tem esse hábito de fazer essa maldade com a gente, de deixar, de potencializar. Então, essa foi uma das cagadas. Segunda cagada, eu nunca tinha lido em lugar nenhum e o meu padrinho, na época, era um cara assim, de boa, cara. Só que era um cara que não explicava os detalhes, porque o importante, o cara não explica os detalhes. Porque não adianta pegar receita de bolo. O negócio é saber o ponto da massa. O negócio é saber colocar o bolo no forno. Se você tirar antes, a massa fica tudo embatumada lá. Se você tirar depois, queimou. Então, tem que saber o ponto do bolo. Esse é o ponto. E magia não é receita da Ana Maria Braga. Magia, mão na massa, velho. Então, segunda vez, tal, entro lá, antes desse primeiro do guache aí, antes desse do guache aí. Primeira vez, entrei, monto tudo bonitinho, fiz um círculo de sal, com uma corda, usei um barbante, para dar de referência, toda aquela malandragem. Resumindo a história, montei tudo aquilo ali, quando eu fui para o meio do círculo, comecei a operação, pensei, cara, peraí, agora eu já consagrei o círculo, fiz o ritual do pentagrama, do hexagrama, como é que eu acendo as velas do triângulo? Então, é malandragem, cara, que hoje, no meu livro, quando eu falo que é passo a passo, eu explico para o cara, primeiro acende lá, depois vem para o círculo, quantos selos você tem que ter? Tecnicamente, dois. Ah, por quê? Ué, porque se der merda, você vai sair do círculo para ir pegar o selo do triângulo? Legal aí, galera, pega isso aqui. Só que ninguém me ensinou isso, cara, sabe como é que aprendi? Na cagada. Tipo assim, eu pensando, cara, e se essa porra der merda? Ué, se der merda, como é que eu saio daqui da jaula, no oceano, para ir lá nadar com o tubarão, pegar meu selo? Entende? Enfim, ah, Magog, mas os caras que te ensinaram, e da onde você aprendeu, e o jeito que você aprendeu, gerou muita insegurança, muito medo. Eu não descarto que realmente todo esse tradicionalismo, ele às vezes dá uma congelada, dá uma engessada. É verdade. Só que, eu sempre, hoje, bato em cima de uma tecla muito forte. A magia, ela está num tripé. Concentração, imaginação e vontade. O problema, a baqueta dentro da magia cerimonial, representa a vontade mágica, e o elemento fogo. Tradicionalmente, você vai, a ideia é que se faça a baqueta, numa demonstração de vontade. Então, por exemplo, Elifaz Levy fala, olha, anda uma hora pela manhã, na hora que você achar uma árvore frondosa, corta o galho num só corte, e aquela baqueta será símbolo da tua vontade. Legal. O que que o cara moderninho fala? Ah, não. Não precisa disso, porque vontade eu tenho. É só um símbolo a baqueta. Eu entendo ele. Só que a pergunta que sempre fica é, você não faz a baqueta, porque você tem um símbolo diferente, ou porque você tem preguiça de andar uma hora pra frente? Exatamente. Agora, se você não tem controle da vontade, se você não tem controle sobre teus desejos mais baixos, o que que te dá a crer que você vai controlar potências dessa magnitude? É muita autoestima, cara. É muita autoestima. Eu queria ter essa autoestima. Entendeu? Leon, já te enrolei, cara. Desculpa. Não, eu tô amando aqui as suas histórias. Deixa eu te fazer agora a pergunta contrária. Eu trabalho com demonologia há um tempinho. Desde que eu comecei com ocultismo, eu trabalho com demonologia, né? Eu não sou tão tradicionalista, mas eu lembro que a primeira evocação goétia, bem sucedida, que eu falo, com bons resultados, que eu tive foi com Orobas. E Orobas, eu só tive essa confiança de trabalhar com ele depois que eu li o relato. É claro, né? No Grimório diz que, no Lemegeton diz que ele é um espírito confiável, que ele ajuda na... Protege o mago. É o espírito 55. Você deve ter lido o relato do Lomilo do Cat. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Eu li o relato do Lomilo, né? Que tudo deu errado, mas no final deu certo. Aí eu trabalhei com Orobas por dois meses pra eu passar num concurso público. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro pra Fortaleza e eu fui fazer um concurso público, só que eu só tinha três meses pra estudar, pra passar nesse concurso. Aí, esses três meses, eu fiz um mês com um cursinho, um cursinho de direito constitucional, direito das matérias, né? Porque, particularmente, eu tinha saído do ensino médio, eu tava com 17 anos ainda. Eu tinha saído do ensino médio, não sabia picas nenhuma de direito constitucional, de nada. E aí eu fiz esse cursinho, tive uma ideia geral do que era, estudei mais dois meses e aí, pum, passei no concurso. Através de... Trabalhei muito com o Orobas, fazia oferendas a ele. Teve uma vez que eu desenhei o selo dele numa maçã e entreguei pra um cavalo comer, tá ligado? Por que que pariu? Então, tipo, era um bagulho muito intuitivo, mas era algo que... Foi foda trabalhar, sabe? Foi muito foda. Magia roots! Magia roots! Magia roots! Só que, tipo assim, cara, pouquíssimas evocações boéticas minhas deram certo mesmo da realização ser show de bola. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande. Por isso que eu menciono esse feito, porque esse, pra mim, foi o melhor feito mágico com demônios da minha vida. Foi essa aí. Foi com eu ter passado num concurso público com três meses de estudo. Aí ter falado com o Orobas, oferecido, pá, não sei o que, esse trabalho. E aí eu me acertei com ele e pronto. Tô até hoje nesse concurso aí, por enquanto. E, cara, eu quero saber de você, Magog, qual foi a melhor evocação sua, o melhor resultado mágico, se você puder falar o nome do Daimon, ou a realização do serviço. Sinta-se à vontade. Cara, eu acredito que... Só um adendo no Orobas que você falou. Esse método que você fez, intuitivo, ele está extremamente ligado com a magia na antiguidade. Como eu falei, na Idade Média nasce o círculo, a ideia do triângulo como forma, dar fome por causa de Biná, na Kabbalah. Mas o xamã, o trato dele com o espírito, sabe como é? É ir pra encruzilhada, bicho, e chamar o que tem ali na beira do... na encruzilhada do rio, e que o trato particular com os espíritos através de trocas. Então, esse método, ele existe, ele é real. Entende? A ideia do mago na antiguidade é que todo o universo é vivo. Então, quando você... O que é conjurar? Chamar a jura. Ou conjurar o leão. O que é conjurar o leão? É o leão, vem cá. Então, quando você lê lá, eu, frater magog, filho de Shaddai El Shai, filho de Adonai, cara, aquilo é um jeito bonito de dizer assim, eu, Orobas, vem aqui. Basicamente é isso. A conjuração, a conjuração é pra ela te colocar num estado de consciência alterado, porque os nomes bárbaros provocam isso somado pra quem tem a crença de que aqueles nomes possuem poder. Mas, os nomes divinos ali tem relação direto com a cabala judaica. Então, e pra quem não é desta linha? Então, não consegue trabalhar com os espíritos? É claro que consegue. Enfim. Mas agora, vamos pra mim. Cara, quem acompanha o meu trabalho aí, vai, ou às vezes vai, eu vou repetir, eu acho que você já sabe a história, Leão. Você tá fazendo brincadeira aí. Cara, na verdade... Galera nova, cara. Galera nova tem que ouvir essas histórias. Cara, quem for lá no Frater Magog agora, quinta-feira, eu sei que o pessoal fica falando que eu dou carteirado, cacete a quatro, mas vocês sabem que eu faço, eu produzo conteúdo, o resto, eu tô meio que cagando. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque eu não gosto do enlatado. Cara, veja bem, o meu problema não é se você come muito ou come pouco. O que me interessa é o seguinte, não venha comer igual um boi e ficar pagando de vegetariano, não. Falando maior do que do carnívoro. Então, seja realista. Carnista. É. Entendeu? Seja realista, velho. Entende? Então, por que eu tô dizendo isso? Nos meus stories, nos meus TBT que você comenta, vou contar. O Diamond que eu tive um resultado que é aquele resultado que dificilmente vão te tirar. Qual que é o resultado? Você tá contando de um concurso público? Meu irmão, você cata o negócio e fala aqui, ó, eu trabalhei, eu tô nisso. Então, eu tenho resultado. Eu, como telemita, o livro da lei diz sucesso é com a prova. É com a prova. Entendi. Então, olha só. Já vou contar, pessoal. Calma aí, senão vocês podem dar live. Olha só. Um cara chegava em mim e falava, eu quero emagrecer. Tô com 100 quilos, quero ir pra 80. Que caminhos ele pode trilhar, Leão? Ele pode fazer um jejum intermitente. Ele pode fazer um jejum total de 24 horas uma vez por semana. Ele pode fazer uma reeducação alimentar. Ele pode fazer uma atividade física. E olha o detalhe, ele pode fazer isso tudo junto. Então, a luz é uma, mas as cores são muitas. Não existe um só caminho para o sucesso. Então, se você teve sucesso dessa maneira, quem sou eu com 200 anos chegar e falar não, Leão, esquece. Entende? Então, feitas as devidas apresentações, agora eu vou falar do meu caso. O meu caso foi o seguinte, em 2012, 2013, eu já estava aí na caminhadinha, já, só que aquela coisa, né, cara, não estourava, não acontecia as coisas na minha vida no sentido profissional. E o que eu fazia? Eu dava aula de Muay Thai, para quem não sabe aí, aula de Muay Thai, treino Jiu Jitsu, e lutava MMA. Então, eu fazia umas lutinhas ali, ganhava uma grana ali e tal, mas era disso que eu vivia, e dando aula. Aí, o que eu resolvi fazer? Pô, meu, eu vou trabalhar com um espírito que me proporcione fama, me proporcione honra, que eu seja conhecido, né? Mas só que, merda pouca, é bobagem, né? O que eu faço? Fala, pô, vou trabalhar com um pai, irmão. Vou trabalhar com um pai, tem tudo a ver. Ao nono espírito, modo de legião, e na época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Porque, o jeito que eu vejo os espíritos hoje, Leão, é totalmente diferente do Magog daquela época. Mas depois nós falamos disso. Resumindo, fiz um trabalho com o Paimon, cara, e eu pedi pra que eu tivesse reconhecimento, já que ele proporciona fama, proporciona honra. Falei, cara, preciso ser reconhecido nessa porra, cara. Pô, tô tomando soco na cara, quem gosta de falar, meu nariz é torto, de soco na cabeça. Pô, falei, meu, canelada na cabeça, pô, cara, uma hora eu tenho que viver disso aqui, né, velho? Resumindo a história, pessoal, agora sem a brincadeira, cara, três semanas depois, as coisas, assim, três semanas depois, bate a insegurança, pô, será que deu certo, será que não deu? Aí eu utilizo muito, como mecanismo de comunicação, muito oráculos. Então, as cartas. Pô, Deus, aí aparecia o sol, pô, aparecia a roda da fortuna, eu falava, pô, cara, tá no caminho. Em resumo, agora o resto é lenda, né, o que é a lenda? Que é o que eu posto aí, que possivelmente o Leão deve ver com frequência, nas quintas-feiras. A meu respeito, tem mais ou menos umas 40 reportagens aí, pelo Brasil todo, eu lutei o Brasil, eu tenho foto junto com o Vanderlei Silva, com o Rampage Jackson, com o Anderson Silva, eu tenho reportagem a meu respeito na Globo, Record, SBT, inclusive tem os vídeos, tem fotos, e é isso que eu posto, acho que é por isso que o Leão puxou esse papo. E eu brinco, que foi o quê? Cara, meu nome estourou, sabe, e assim, e eu cheguei a sair no esporte espetacular, então, estourou milagrosamente? Não, cara. Energia elétrica, por mais que seja uma usina, ela vai precisar de uma lâmpada para virar luz, ela vai precisar de uma TV, ela vai precisar de uma TV para imagem e som, ela precisa do chuveiro para virar água quente, então, por maior que seja o espírito, por maior que seja o trabalho espiritual, se não tiver meio físico de manifestação, não vai. Não adianta fazer trabalho para ser campeão de corrida na Olimpíada se você não tem perna. Entende? Se você tem as pernas amputadas. Então, não adianta. Entende? Então, primeiro você tem que dar o meio, e aí você põe a força. Essa é a base do talismã. Você cria o talismã, e depois coloca a força nele quando consagra. Pois é. Eu, quando eu fiz, é ótimo você falar sobre isso aí, porque a galera, às vezes, vê a magia, principalmente a goétia, a galera que gosta de achar que, ah, vou trabalhar com a goétia, porque ali, com certeza, vai trazer resultado. A galera, tipo assim, primeiro que, como você falou, não tem um treinamento psicológico, mental e emocional para poder lidar com energias daquela magnitude. E segundo, porque a vida está uma merda e acha que vai milagrosamente dar certo. Eu, por exemplo, quando eu fiz o concurso e passei no concurso e tal, cara, eu não só chamei a Orobas não, eu fiquei três meses estudando em casa direto e sem sair de casa. Deu o meio. Deu o meio de manifestação. É o meio de manifestação. Ah, mas tem gente que estuda três anos e não passa. Ah, beleza, aí foi o trabalho da Goétia, que entrou aí. Mas se eu tivesse estudado nada, eu não ia saber nem o que chutar. Inclusive... Exato. Inclusive, eu lembro até hoje que tinha uma questão que eu errei tudo daquela matéria e tal e no concurso você não pode zerar uma matéria, né? Senão você, por mais ponto que você faça nas outras, você não é classificado, né? Não entra nos classificados. Aí eu acertei... Ela é eliminatória. É, eu acertei só uma questão daquela matéria de atualidade, se eu não me engano. Eu só acertei uma questão, que foi a questão que eu chutei e pronto. Aí, tipo, eu coloco a magia aí, tá entendendo? Nessa parte. Eu chutei e foi aí que eu salvou. Tem uma... Tem dois exemplos que você citou aí, assim, eu vou só emendar. Não sei se o pessoal tá percebendo ou você percebe. Eu cato um monte de exemplos de que um espiritualista, espiritual, místico, esotérico trago pro mundo físico. Porque fica mais fácil entender. É. Você falou assim, ó. A pessoa tem que ter um preparo mental, psicológico no caso, emocional, pra ver se ela dá o canal. A pergunta que eu faço pra muita gente aí, eu lido muito com o público, tanto masculino quanto feminino. Ironicamente, no meu perfil, 60% são mulheres. Mulheres. Agora, qual que é um ponto interessante que eu gosto bastante? Às vezes eu pergunto pros meninos assim, pros rapazes, pro pessoal, público masculino. Cara, imagina a Mulher Maravilha lá. Imagina lá, artista lá de Hollywood. Cara, você teria psicológico mesmo pra ter um relacionamento com essa mulher? você tem ciúmes, você tem ciúmes de um cacho de banana que te pegam no almoço? Não tem firmeza, não tem postura, não tem nem condições emocionais pra lidar com o desapego? Será mesmo que você ia conseguir conviver com uma pessoa viajando o mundo todo e você aqui e a pessoa com os caras mais bonitos do mundo? Isso aí. E você com a tua insegurança? É igual o cara do que quer ficar rico, né? O cara quer ficar rico mas não sabe administrar o dinheiro, né? Por isso que eu deixo minha esposa administrando meu dinheiro. Não sei. Eu vou administrar meu dinheiro então eu deixo ela administrando e aí eu fico rico e ela administra. E a natureza, né? Ela tem uma coisa bem interessante que é um paralelo que eu faço. Que é o seguinte. Todo músculo que não usa atrofia. Então você pode estar gigante, cara. Mas parou de treinar a inércia e a gravidade fará a coisa voltar a estaca zero. Não é à toa que em inúmeros casos cada 10 casos 8 ou 9 de caras que ganharam na loteria e ficaram milionários e voltam a estaca zero. Porque o cara começa a ter grana no banco mas mentalidade de fodido. E o dinheiro ele não é ruim. Ele só potencializa o que você é. Se você já é um cara que tem vontade de pisar nos outros de ser um cara arrogante porque o que tem de pobre arrogante o que tem de pobre metido porque tem rico assim? Tem também, cara. Mas não é o dinheiro. O dinheiro é o elemento externo. Aquilo é interno, velho. Entende? Então eu digo sempre isso que você comentou. Se não houver uma preparação psicológica e emocional não tem daimon que resolve tua vida, cara. O pessoal busca no daimon o pai e a mãe que não teve. Sei lá. Magog, a gente está chegando aí a nove horas eu vou lhe fazer logo uma pergunta massa aqui para a galera que está assistindo a gente. Estamos em quarenta 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 e fica entre quarenta e quarenta e cinco aí. Fica subindo e descendo. Pô, cara, eu estou me sentindo bem aqui porque aqui pelo menos a gente está falando de forma livre. Eu já pergunto antes de vir numa live. Cara, eu vou poder falar mesmo? Porque se foi lá a casa eu nem falo. Eu nem falo. Você está em casa. A gente falou aquele negócio da cerveja, né, cara? Próxima live que a gente fizer a gente já toma cerveja junto aqui. Verdade, verdade. Ó, deixa eu lhe fazer uma pergunta para a galera que está assistindo. Galera que é leiga mesmo, que nunca trabalhou com Goetia, tem medo, a galera que tem receio de trabalhar com daimons, independente de ser de trabalhar com demonolatria ou demonologia. demonologia. Diz aí uma dica para a galera, uma dica ou várias dicas para a galera que quer aprender demonologia de forma inteligente. Eu não vou falar de forma segura, eu vou falar de forma inteligente. Tá. Dentro do ocultismo, dentro das escolas de mistérios, dentro de qualquer lugar que vá te treinar dentro do ocultismo, que vai te treinar como um aluno, você vai ouvir os quatro pilares. Querer, saber, ousar e calar. Querer você já quer, só de estar me procurando o cara já quer. Isso eu sei, mas agora eu quero que você demonstre por atos, porque falar que ama mas não tem ato, ficar só com te amo mas não tem ato, é complicado. Palavras, não é? Palavras sem ação é palavra preguiçosa. Número um, querer. Dois, saber. Se você vai falar sobre direito constitucional, qual que deve ser então o livro base? não são doutrinadores sobre o direito. É a Constituição Federal? Ué, como é que você quer trabalhar com Goetia se você não sabe nem qual que é o livro base? O livro base é o Ars Goetia, no Lemegeton. Então é mais do que óbvio. Ah, mas eu quero a Patwork, eu quero a Luciferiana. mas você sequer conhece a base de onde surge aquilo ali? Exatamente. Então vamos lá, sem correr se você nem gatinha direito, vai devagar porque você não é iluminado. Nós somos tudo no escuro. Nível dois é o saber. Lio com o Ars Goetia, caraca, Magog, não sei montar uma baqueta, não sei montar circo, porque ali não tem tudo ali. Eu queria mais referências. Cara, livros que eu indico. John Fortuny no Kabbalah Mística, para você ter a noção dos nomes ali e tudo mais. Três livros de filosofia oculta do Cornelius Agrippa. Tratado Elementar de Magia Práticas do Papi. O Caminho do Adepto do Bardom. Ô Magog, você está querendo que eu leia para cacete. Mas como é que é? Ciência do Analfabeto? Para mim, quem sabe ler e não ler não difere de analfabeto. Ocultismo é ler, galera. Quer ser meu aluno, vai ter que ler. Eu tenho turmas aí em andamento que eu digo o seguinte, ninguém vai ficar, vai aprender a nadar lendo só o livro. Mas aí vem o terceiro passo, que é o ousar. Você disse uma coisa bem interessante, o medo. O medo é precursor de erro. O medo, ele trava o cidadão. Entende? Então, o que é interessante? Não é você ter medo de tomar um choque elétrico num fio. É você saber os isolantes. É você conhecer como é que funciona a coisa. O problema não é chamar uma entidade, não. Isso é verdade. Entendeu? O grande problema é você conseguir mandar embora. O grande problema nunca é acelerar um carro, é conseguir pisar no freio. Exatamente. O grande problema da galera não é uma encrenca com o Wanderlei Silva, é conseguir sair na mão com o cara. Entende? Então, esse é o detalhe. Para você ousar, eu indico sempre que a pessoa saiba métodos, por exemplo, de limpeza, como banhos de plantas, defumações, que a pessoa tenha um mínimo aí de um lado místico, onde ela treinou, por exemplo, um pouco de concentração, de imaginação, para ela ter um controle emocional na prática. Entendeu? Então, no terceiro nível, é o famoso ninguém vai matar a fome lendo cardápio. Ninguém vai aprender a nadar lendo livro de natação. Então, é meter a mão na massa. Pegou um livrinho lá? Pegou um livrinho? Ensina a fazer baqueta? Quem que está ensinando? Ah, o Bardom, ele faz Levi. E, cara, o método é esse. Cara, vou testar. Vai e faz, pô. Bota a mão na massa. Para que daqui cinco anos ler um monte e não fez nada? Então, o terceiro é meter a mão na massa. E o quarto e o mais difícil é o calar. O que que a gente vive numa época de rede social que o povo tem boca para falar o que quer? Porque atrás de um celular e atrás de um notebook, todo mundo é valentão. Todo mundo é corajoso. Todo mundo é valentão. Todo mundo é amigo do satanás. Entendeu? O bundão é só eu. Hoje em dia os caras vão lá e falam do Crowley. Fala assim, ah, o Crowley só atrapalhou o ocultismo. Eu não sei nem o que eu digo para um semi-retardado desse. Então, é tipo assim, hoje o legal é diminuir caras que contribuíram para a gente ter uma liberdade para poder falar sobre isso, discutir sobre isso. você não tem que ficar respeitando o velhão que senta no sofá e acha que é o dom do mundo. Mas, cara, vai estudar um pouco da base do negócio para você entender como é que está agora. Como é que você quer fazer uma operação como um médico, cirurgião, se você não tem noção básica de anatomia? Sabe nem primeiros socorros. Não sabe nada. Desmaia vendo sangue. Tem cara, e assim, esse calar, ele é importante, porque perguntar, cara, perguntar, o cara cagou regra, dono da verdade, foge dele. Vendeu facilidade, foge dele. Mas se o cara te indica, olha, eu penso isso, eu faço assim. Mas, cara, vai ler fulano, vai ler beltrano, conversa com beltrano, porque daí você vai criar teu jeito, teu ponto da bola. O cara está querendo fazer você andar pelas próprias pernas. Isso é ensinar alguém fazer ajudá-lo a andar. Entendeu? Exatamente. De resto, esse é meu conselho. O pessoal fala, você acha que humildade é importante? Cara, todo mundo que nessa caminhada que eu conheci, que foi arrogante, que achou que era dono da verdade, ou ele se fodeu no próprio caminho, ou ele se fode na vida particular. Porque ele grita em casa e baixa a boquinha dele, baixa a bolinha dele no primeiro cara da rua. Quando não, ele é brabão com a esposa, chega no trabalho, o patrão manda ele limpar, varrer o chão que nem a função dele, ele vai fazer quietinho. Então, se você quer ser brabão, se quer ser pra frente, seja com alguém que se eu queira com você. De resto, cara, não tem porquê. Entendeu? Essa é a minha dica básica aí. Show. Magog, eu vou agora olhar aqui, dar uma olhada nos comentários pra ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Alana J. Milo, vou deixar você respondendo as perguntas. Tem a ver com maçonaria, essa parada aí? Eu acredito que seja a demonologia. Não, não, absolutamente, nada a ver. A maçonaria tem outros propósitos, a maçonaria tem uma outra função, ela não impede de um maçom gostar de ocultismo, tanto é que dentro de história de grandes ocultistas, nós temos aí inúmeros maçons, mas não tem relação alguma. Tanto a maçonaria simbólica quanto a maçonaria filosófica não tem absolutamente relação nenhuma com o estudo de Goethe, em especial, com trabalhos com demônios e é claro que vai ficar hoje em épocas de mastral, onde um cara vai em podcast falar que tem ordens satânicas matando criança, então em época de imbecilidade desse tipo aí é complicado, mas não tem. Vamos lá. A próxima. Irã. Underline e ponto é Irã. A magia veio de Deus ou de Salomão? Não sei se a pergunta é... Não sei. Responde aí, vai lá. A magia veio de Deus ou de Salomão? Cara, eu acredito que a magia é o uso de determinadas leis que existem na natureza que o homem desconhece, o homem comum, o homem profano desconhece. Então, por exemplo, um cara quando uma benzedeira quando ela vai lá e faz um chá e dava na antiguidade para uma pessoa curada uma dor de barriga, ela tinha conhecimento sobre as plantas que de repente médicos ou curandeiros da época lá não sabiam. Então, toda vez que você sabe algo em que até o momento atual desconhece, talvez o que nós falamos de leis, de espíritos e tudo mais, daqui a 100 anos será algo que o pessoal vai falar, eles nem acreditavam nisso, era uma coisa tão óbvia. E outro ponto importante, Newton não descobre a lei da gravidade, ele cataloga. Se você pulasse de um penhasco antes de Newton, caía do mesmo jeito. Entendeu? Tanto é que quando eu falo a imbecilidade, ela está contida no DNA. Podem ter certeza, as sociedades humanas, quem for estudar sociologia, vai ver que o imbecil ele está em todas as esferas sociais e em todas as épocas. então nós não estamos nada diferente, tá bom? Então, eu acredito que provém das leis da natureza, da força da natureza. Então, o Salomão bíblico, não, não tem nem relação, mas como um sábio, como um símbolo de sabedoria ou como alguém que foi sábio, eu acredito sim, mas antes de Salomão, a humanidade já tinha os xamãs e já tinham outras pessoas que lidavam com as forças da natureza muito antes. Ótimo, ótima resposta. Wallace Wells, já vi algumas pessoas conceituando os daimones como antimatéria. Isso procede? Cara, o meu medo desses conceitos de antimatéria, de quântico, do cacete a quatro, é muito simples. Eu sou ignorante. É muito simples. Pois é. E ignorante, pessoal, é no sentido assim, o dia que vocês me verem falando de física, física mecânica, óptica, porque tem uns que nem sabem. Esse é o problema. E principalmente, uma ciência tão recente como é o caso da física quântica, tomem muito cuidado com esse papinho de terapia quântica, não sei o que. Então, eu sei realmente, eu sei o conceito, eu sei o conceito vulgar, o conceito mais liberal da concepção de antimatéria, eu pego umas matérias científicas, mas quem sou eu para comentar sobre isso? Eu seria um idiota e embaixo escreveria, magó, entende? Pô, não tem como. Mas assim, a ideia é interessante, posso ir atrás aí. É uma boa coisa para se pesquisar, mas eu particularmente também não faço a mínima ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O método patchwork, essa pergunta é boa, Joelma Nascimento, método patchworking, é seguro com diamonds? Olha só, é excelente essa pergunta, é feita com constância, depois, Leão, eu só te peço para deixar essa live salva. Eu vou chamar minha esposa para salvar a live, porque eu sou uma negação aqui da tecnologia. Cara, é o xizinho aí na tela e vai aparecer salvar a live. Depois a gente dá um jeito. O tipo não fazia isso. Olha só, é... Viu, amor? Precisa me ajudar agora. Ué, a minha função não é o passo a passo? É. Olha só, o mais interessante dessa pergunta é o seguinte, a primeira coisa que eu falo nos grupos é, o pessoal tem a concepção de Goetia Patchwork com esse método Patchwork ser uma coisa muito nova. E na realidade, não. Se você pegar na Golden Dawn, na Golden Dawn, por exemplo, eles faziam o que nós chamamos de viagem do espírito em tátuvas. Ou seja, os tátuvas, seriam os elementos da natureza. Então, os símbolos deles seriam quadrado amarelo, para terra, o prítio, triângulo vermelho, o terras, ou fogo. Então, você tem o apas, que é a água. Muito bem, como que era o método? Você visualizaria este símbolo, do tamanho de uma porta ou de uma cortina, você atravessa, e a visão do espírito começa a acontecer. Imaginação ativa. E ali, você receberia os mistérios daquele elemento. Essa é uma técnica já muito antiga. Então, se chegou na Golden Dawn, é porque já veio muito antes dos casos. Até aí, tudo bem. o que a Goetia Petwork faz? Ela cria um cenário de imaginação ativa e te coloca em contato com aquela entidade. Essa é a ideia. Entretanto, é muito importante lembrar que, durante a live, eu falei, o que é conjurar? É chamar. Então, ô Leão, vem cá. Então, quando as pessoas pensam que o difícil é chamar, estão enganados. Conjurar, é claro que se os espíritos estão num plano astral, mental, é claro que se você trabalha naquele plano deles, a manifestação é muito mais fácil. Pelo menos em nível mental. Número dois, quando alguém me pergunta qual é um método muito utilizado para comunicação com os espíritos, eu digo, ou o cara tem uma mediunidade, determinada coisa, ou, por exemplo, pessoas comunicam em sonhos. Os livros históricos, religiosos, está cheio e repletos de episódios de comunicação via sonho, informações válidas e coisas do tipo. Mas por que, Leão? Porque é o plano do espírito, então é óbvio que é mais fácil a comunicação. Então, petwork pode funcionar? Pode. Para qualquer um? Não. Mas por que? Cara, tem gente que não consegue ficar um minuto sentado parado. Dois, tentem focalizar a mente por três a cinco minutos em um só assunto. Isso não diminui você que não vai conseguir. A nossa mente ocidental, ela é um macaco louco. Ela tem uma dificuldade de concentração extrema. Então, por isso, deve-se ser treinada. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você pega para o cara fazer o petwork e ele vai lá e ele está pensando lá na imagem que está falando e aí, de repente, ele pensa, pô, mas não levei as crianças na escola. Nossa, mas quem que vai buscar? Ih, não sei o quê. Cara, já era. Então, funciona em determinado nível? Eu acredito que sim. É seguro? Olha, se você tem problemas, por exemplo, você consegue controlar uma ansiedade? Consegue controlar o medo? Consegue controlar uns ciúmes? Ah, não. Esses são seus demônios pessoais. Você não dá conta de controlar esse tipo de pensamento e sentimento? Quer controlar entidades milenares? Que tal a gente começar no jardim de infância? Entende? Então, é possível? É. Para todo mundo? Acredito que não. Entende? Então, essa é a minha visão. Ótima resposta. Vamos lá. A próxima pergunta aqui, Gabi Machado. Aqui em Banda do Brasil, teve alguma influência de religiões como catolicismo, evangélica e cadercismo, como um bando e canoblé? Olha só, posso falar. Número um, para que os inimigos não venham utilizar isso contra mim. Não sou iniciado em nenhum culto afro. Tenho alunos, tenho conhecidos desse meio e atualmente a que eu mais me afino é com o Kimban da tradição do Tata Carlos, cujo qual estarei no sábado agora possivelmente. Vou até São Paulo encontrá-lo. é alguém que está me instruindo dentro desse caminho da Kimbanda. É um cara que também mete o pé em charlatão, esses picareto e o cacete a quatro. Ele tem muito, era da luta também, gosta de porrada, então tem muito a ver com o meu jeito aí. Enfim, comentando sobre isso, basicamente o que eu sei, na minha simples conhecimento, a Kimbanda é uma tradição de feitiçaria genuinamente brasileira. O Kimbanda, do conceito africano lá, era um conceito de um curandeiro e tudo mais. Então não me engano, é diferente. Já a Kimbanda genuinamente brasileira, ela tem uma, ela tem, ela bebe em várias fontes, pode-se dizer que ela tem um pouco da magia cipriânica, pode-se dizer que ela tem ali um pouco da ideia dos vevés ou dos pontos riscados, entende? Então a Kimbanda, ela é genuinamente brasileira e toda essa mistura que a galera tenta fazer na Kimbanda, não deixa de ser o que nós brasileirinhos adoramos fazer também com tudo, entendeu? Pegar um negócio puro ali e começar a destruir. A Kimbanda, né, é genuinamente brasileira, isso daí historicamente falando, né? É. Mas eu vou ter uma live sábado, se o pessoal quiser aqui ver o pessoal vai entourar, velho. Galera, vai lá no Insta do Magog e vê o dia direitinho, a hora, que é pra não perder. Tô viajando 500 quilômetros só pra essa live, velho. 500 pra ir, 500 pra voltar. Não tô indo pra gente brincar. Vamos lá, pra próxima pergunta da Lee Maze. Lee que devemos trabalhar primeiramente o ego para trabalhar com o Daimon. Seria decorrente do que o Frater disse, no caso? Eu acredito que a gente até respondeu essa pergunta, né, durante a live. Mas assim, eu achei excelente a questão dela. Achei excelente a questão dela. Ó, no Liber Librai, o Crowley tem uma frase que ele diz o seguinte, que ele copiou, tá, da Golden Dawn, e ele diz o seguinte, que quando os espíritos inferiores quiserem te derrubar, eles não te derrubarão por uma rasteira, por uma queda normal. eles te derrubarão fortalecendo aquilo que você já tem exacerbado, aquilo que você já tem grande. É alimentando suas fraquezas que eles te derrubarão. Quanto mais uma pessoa é arrogante e mais ela vai tendo motivos para o selo, a queda é inevitável. eu, por exemplo, falo direto sobre, por exemplo, você faz um trabalho para que alguém se dê muito mal. Hoje eu publiquei um feitiço de guerra no meu perfil, depois você dá uma olhada lá. Eu dei uma olhada de coração, né? Tem o parecido na minha oficina, não tem pentáculo e tal, tem o coração, mas muito massa, cara. Show! Dei uma olhada, eu vou... E aí as pessoas me perguntam, você faz um trabalho de destruição, como é que o espírito vai atuar? Depende. Ele vai atuar dentro da potencial fraqueza do adversário. Como que funciona isso? Se o cara tem uma predisposição a determinado tipo de doença, aquilo pode ser acelerado. Se o cara tem uma predisposição a ser explosivo, por que não deixar ele nervoso perto de alguém armado? Por que não deixá-lo bater o carro? Entende? Então pensa por esse lado. Então a tua fraqueza moral é o problema. E a fraqueza do homem está diretamente relacionado com o seu ego inferior. Seja, ah, mas eu gosto porque eu tenho um ego forte. Você tem que ver se você tem ego forte, personalidade forte, ou se você é mal educado. É diferente. Lembrando como dica para o pessoal aí, personalidade vem do latim, a palavra persona. Persona significa máscara. Entende? Então quando você tem uma personalidade muito forte, cuidado, porque talvez você tenha muitas máscaras. O teatro tem um símbolo de uma máscara sorrindo e a outra chorando. O símbolo do quê? O que tem de verdade? O que está por trás da máscara? Nós vivemos em uma sociedade em que é bonito vestir máscara. Está todo mundo feliz, está todo mundo obrigado a ser foda. Cara, não é verdade. você tem dor de barriga. Tem magão da internet aí que ensina a falar com Satanás, mas não consegue curar dor de barriga do filho de 5 anos. É, meu filho. Cara, dura as verdades. Baixa mais. É verdade. Tem que baixar mais. É só baixar um pouquinho que já já chega. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Frater, até que ponto a adaptação de um ritual é válida? Como, por exemplo, fazer selos em papel. Acho que a gente respondeu, mas se você tiver afim, você pode falar aí. Sim, eu vou responder, cara, porque hoje em dia estão recortando tudo que eu falo. Está parecendo podcast. Aí o cara fala o Magog condena. Não, tem nada de condenar. Eu não sou cristão, pô, para condenar ninguém é inferno. Olha só, o que eu digo é o seguinte, o mago é a peça fundamental em qualquer trabalho mágico. Se você pegar a qualquer templo, o centro do templo, o altar, ele representa o coração do mago. O livro dos provérbios na Bíblia diz que assim como é no teu coração, assim é. Se você é um fracassado aqui dentro, aqui fora você manifesta um fracassado. Se você tem coragem aqui dentro, a coragem, o termo coragem vem daquele que tem coração, que tem força no coração. Então, observe uma coisa, por isso que fala, colocar o coração na ponta da luva. Lutador duro é lutador que tem coração. É o rock balboa. O cara tá apanhando porque a vida vai te bater, a vida vai te espancar. Só que o problema é quanta porrada você aguenta. Entende? Você vai se fuder com namorada, com namorado, com familiar, com amigo traíra, com gente rindo de você até você se dar bem. Aí vai estar tudo bem. Entendeu? Muito bem. Por que que eu tô dizendo isso? Cara, se o centro de todo o trabalho mágico é o mago, é mais do que óbvio que mesmo um selo de papel não é minha preferência, ele não é tradicionalmente ideal porque ele não é o condutor de energia, ele não é acumulador de energia, como seriam os cristais, o metal, como seria mesmo os óleos. Entende? Entretanto, se aquilo ali te serve de foco, que é a assinatura do espírito, então é possível ter resultado também com o selo de papel. É pra todo mundo? É como tudo. Cara, quem que não pode prestar um concurso aí do Banco do Brasil? Quem que não pode prestar? Quem que não pode fazer uma faculdade? Só basta sentar a bunda na cadeira. É pra todo mundo? Depende. Entende? É a ótima resposta aí. Gostei, viu? Meus amigos, nem tudo que é simples é fácil. Pô, palito de dente é um trem simples. Vai lá cortar uma árvore na floresta pra você ver? Entende? É simples porque você compra na gina. Aí você tira e fica mamão. Mas vai lá cortar árvore e fazer ficar pequenininho. Não dá conta. Entende? Cata um selo e entalha ele. É fácil porque não é você que faz. Entende? Então, é claro que tem uma jogadinha. Então, é possível, ao meu ver, também ter resultados com um selo de papel. Eu mesmo já tive caso. Mas o papel cartão eu gosto mais. Faz mais bonitinho. Imprime na gráfica mais perto, não. E joga. Aí depois o povo joga um quilo de mel em cima, joga um monte de alecrim, quer voltar com o ex. que jeito? A entidade vem ali e fala pô, cara, é muito mel. Tu falou do alecrim, parece que a Isitara chegou aqui e mandou olá, Leão, olá, mago. Olá, Isitara. Perguntou, e alecrim, pode colocar no papel? É alguma parada aí? Ela está fazendo deboche. Mas é a Larissa da Gruta da Feiticeira. Ela está debochando de mim. Mas o que acontece? A história é a seguinte, Leão, a gente diz assim, a magia, ela é ciência e arte, segundo a definição do Crohn. Por que que ela é ciência? Porque ela tem um método de trabalho, ela segue leis, ela tem uma metodologia. Independente do culto que você entra, se você entrar para a Quimbanda, para o Candomblé, para o Paloma Iombe, vão te ensinar, ó, essa aqui você passa na mão, aqui você bate a palminha. Tem uma metodologia. Mas ela também é arte. Ela também é arte. Por que que ela é arte? Porque cada um vai criar do seu jeito. Cada um vai desenvolvê-la de um jeito. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Muito bem. Até aí, tudo bem. Então, a brincadeira dela é mais ou menos o seguinte, pô, cara, você está montando um altar, faz um negocinho esteticamente artístico. Pô, cara, você só cata um negócio tudo sem mística. Cata um negócio aqui assim, joga um quilo de mel. Cara, é lógico que o mel, eu uso mel para adoçamento, eu uso mel para trabalho para deixar um parceiro mais de boa. Entendeu? Eu utilizo mel para ele, mas o que ela está brincando aí é que a gente vê muita coisa, cara, que parece um... É chiqueiro, né, que fala? Parece um chiqueiro, velho. Só mistura cinza com bituca de cigarro, com um monte de coporra. Magia é arte, a galera tem que trabalhar a arte em si também, né, cara? Às vezes, por exemplo, o cara faz um trabalho, vou dar um exemplo do Palomaiombe, que você falou do Palomaiombe. Palomaiombe é um... Você vê... Eu não tenho propriedade para falar, mas quando você pesquisa na internet ou vê em livros e tal, o Palomaiombe, a imagem ali, para quem não conhece o Palomaiombe, é um bagulho que dá medo. Você vê uma bacia ali de ferro, ou de... Faca, um monte de faca, fêmur e pau e tal, só que aquilo alimenta o conceito artístico daquele bruxo, daquele paleiro, não sei o nome que dá, mas daquele paleiro e isso, tecnicamente, naquela religião e tudo mais, aquilo dali é arte para aquela pessoa, né? Então, se aquela pessoa, o praticante de ocultismo que está fazendo um ritual ali, aí ele pega uma folha de papel de um caderno de Libra, tá ligado? Cheio de linha, aí ele desenha o selo do demônio lá mal desenhado, aí... E acha que jogando aí as paradas ali vai dar certo, só que ele não está... Sabe o que ele vai te falar? Ele vai te falar assim, não, funciona, Leão, está tudo na mente. É... Então não faz, porra! Então não faz, mas deixa na mente, porra! Sabe o que eu falo para eles? Sabe o que eu falo para eles? Então faz assim, quando você for casar e o juiz de paz falar assim, você aceita fulano em casamento? Fica quieto, fala que está na mente. Entende? Cara, por que você reuniria uma festa, chamaria um monte de gente, iria ao cartório de domingo de manhã para ficar de frente com o juiz se você não falar? Você sabe que não tem o ato cerimonial? É só um sim que muda tudo. Pô, cara, será que... Ué, vamos dar continuidade. Ele não falou sim, mas está na mente, ele não ia estar aqui à toa. Entende? Inclusive, ela comentou aqui agora, pessoa não consegue nem harmonizar um altar e quer ter harmonia na vida. Não tem, cara. Isso é o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Quer consertar a vida com milagre. Imagina não é milagre, mano. Samba do crioulo doido. Mago, deixa eu lhe falar logo aqui. 9h27, a gente está se estendendo aí, está maravilhosa a live. Eu quero agora que você faça aí o momento de divulgação. diga do seu trabalho. Adorei saber que você tem vários livros aí. Inclusive, eu quero esses livros. Eu quero saber onde eu consigo esses livros aí. Você é de BH, não é? Fala aí. Você é de BH, né? Não. Você é de BH? Você é de BH? Você é. Fortaleza. Deixa eu só testar um negócio aqui. Marina, o Klaus é de onde? Fortaleza? Eu acho que o Klaus é de Fortaleza. Eu vou visitar o Klaus e vou aí visitar você também aí. Sério, cara? Que massa. Não. Aí a gente vai fazer a live aqui sentado do lado do outro, pô. Tomando aqui a cerveja. Percebam. Com certeza. Tenho querer. A gente vai comentar aí a agenda aí pra isso aí, viu? Tenho querer. Tenho saber. E agora eu vou usar. O ousar foi um alto convite, você viu? Eu vou ali. Eu vou isso. Você já é de casa, meu filho. Você é família já. Poxa, vou sim, cara. Eu tenho uns amigos dessa região também e aluno também. Eu quero passar. Eu vou pra São Paulo agora. Em outubro eu vou estar no Rio. Mas Fortaleza está aí no script aí pra passar também. Está na rota. Show de bola, cara. Eu adorei saber disso aí. Magog, fala aí dos seus cursos, dos seus livros, das suas oficinas. E diz onde é que a galera te encontra, tudo mais aí. Olha só. Eu tenho o Frater Magog, que é o meu perfil aí que vocês estão assistindo. Tenho o Ocultismo pro Frater Magog no YouTube, que é onde eu posto uns vídeos. Eu sou da encabação, pessoal. Estou começando agora. Às vezes eu e a Marina tudo a gente grava, edita, faz todas essas paradas aí. No caso, a Marina faz. Então, por que eu digo isso? Porque assim, meus vídeos são longos, são explicações mais longas. Não adianta chegar lá e achar que você vai encontrar uma receitinha de bolo, porque eu não faço isso, eu não entrego isso e nem sou muito fã de quem faz. Entende? Eu gosto... Ah, vamos supor. Hoje, por exemplo, eu postei um feitiço. Legal, cara. É o momento receita. É o momento. Mas só isso, sem fundamentação, não gosto. Então, muito bem. No meu perfil do Frater Magog, tem um link lá na Bill que abre um Linktree, que é tipo meus cursos, minha página, meu YouTube. E lá tem também como se tornar meu aluno. Para você fazer um curso de 12 meses comigo aí, toda terça-feira tem aula, três quintas por mês, tem um encontro direto comigo. Então, tira dúvida, bate papo e tal. Eu tenho uma turma já andando, tem turmas andando já. Então, assim, todas as aulas são gravadas, então o pessoal pode ser também. E esse mês de setembro, eu vou estar abrindo dois cursos aí. Vou estar abrindo o curso, assim, aos sábados comigo, de três a quatro horas. Então, vai ser um curso de magia planetária e um outro curso sobre Lilith. Devido à procura aí, eu tenho um livro escrito sobre Lilith e um curso também. Então, o pessoal que se interessar, pode no meu perfil perguntar. Eu sempre brinco, se quiser xinga também, porque o algoritmo, ele não sabe se você gosta de mim. ele só vai entregar mais o meu conteúdo. Então, movimenta lá, xinga, segue, segue. Estamos juntos. Show de bola, Mago. Cara, foi maravilhosa essa live. Com certeza eu vou salvar aqui, que eu já aprendi como é que salva live aqui. É bem simples. Eu vou salvar essa live aqui. Está maravilhosa. Vou deixar aqui para o pessoal. Pessoal, sobre a oficina, vou relembrar de novo vocês aqui, a oficina, oficina RUDU de azarações e maldições, onde eu vou ensinar como identificar, como azarar, como amaldiçoar, como se proteger, como quebrar esse tipo de feitiço, etc. Vai ser dia 25 e 26 de setembro, mas vai ter inscrição aí até lotar as turmas, até lotar a turma. As inscrições já estão acabando e hoje é o último dia de inscrição para a galera que quer se inscrever e ganhar aqui, o livro RUDU das Conjuras gratuito e autografado. Então, é o sorteio no caso. Obrigado, ela me lembrou aqui. É o sorteio. Se não, todo mundo depois vem e pronto. Aí quebra a banca. O sorteio do livro RUDU das Conjuras aí, a galera aí vai estar participando, mas só participa quem se inscrever até hoje, meia-noite de hoje. Aí depois a galera pode continuar se inscrevendo, mas não vai estar sendo, não vai estar participando do sorteio, né? Mas quem não quiser participar do sorteio e mesmo assim, participou do sorteio, mas não ganhou, cara, tem uma lista de espera na minha link na bio para você conseguir o livro lá e tal, entendeu? Entra comigo, fala comigo lá no WhatsApp, na bio tem lá o meu WhatsApp aí que a gente coloca você na lista de espera. E Magog, cara, foi um prazer inenarquível ter aqui de novo, cara. E antes foi você me entrevistando, agora fui eu me vingando e foi muito bom aí, foi muito bom. Eu estou esperando você aqui em Fortaleza, cara, para a gente tomar a nossa cervejinha e falar sobre barriga e ocultismo, viu, cara? Muito obrigado aí. Eu que agradeço pelo convite, assim, cara, quem me conheceu hoje aí é isso daí que vai encontrar, não tem como eu pôr uma máscara diferente, entendeu? Eu falo assim, desse jeito, e eu tento ser didático, por isso que a resposta fica meio longa, mas é isso daí, eu espero que possa ajudar alguém, e se gostou, né, segue lá, sábado tem live, a semana que vem eu tenho uma live com o pessoal do Alento do Dragão para falar de magia sexual e a serpente de fogo, falar de Kundalini. Pão de bola. Né? E na outra semana eu falarei sobre Telema, também uma live na sexta-feira, sobre filosofia, arte, religião, misticismo e ciência. Então vai ser bem legal. Massa, Magog. Pois, galera, muito obrigado a vocês que assistiram tudo. Vou ficando por aqui. Tchau, Magog. Valeu aí pela presença. E até mais. Eu que agradeço.